Má, má, a Bruna fala, fala, mas é da boca pra fora. Lá vem o domingo, ela vai estar aqui no almoço da família. Eu acho que a senhora não deve ficar nervosa por causa da Bruna. Mas eu não estou nervosa por causa dela, Lorita. Eu estou preocupada com as empresas, né? É verdade? É sério o que você disse, Benito? Mãe, eu posso até ter exagerado um pouco, talvez até a empresa aguente por mais um mês. Mas uma coisa eu lhe garanto, não mais do que isso. Pois eu lhe garanto que a empresa vai ficar de pé. E por muito tempo ancora. E nenhuma cantina vai fechar. Nenhuma. Tá. Melhor? Tu mais calma. Mas tem coisa que um chazinho não resolve, não. Uma delas é injustiça. Injustiça com a própria família. Poxa, Silvio, você é testemunho do quanto eu me esforcei, do quanto eu trabalhei essa semana inteira pra mostrar que aquela firma podia sair do buraco. Poxa. E pra que eu me esforcei tanto? Pra levar pela cara que eu sou uma incompetente. Que se fosse a Luísa, não. Que se fosse a Luísa, a firma não teria chegado no lugar onde chegou. Isso dói, viu? Dói muito. Partindo de estranho dói, mas da própria família dói muito mais. Pois é, mas agora você também ficar nessa bronca da família não vai te levar a nada, não é? Eu tenho que me afastar deles. Aliás, eu já devia ter me afastado deles há muito tempo. Então por que é que você não sai de casa? Você já tem idade bastante pra isso? Porque eu me preocupo com eles. Embora eles não se preocupem comigo, eu me preocupo com eles. Minha família é muito conservadora. Eles jamais iam entender que uma moça sozinha sair pra morar no apartamento eles iam ficar muito chocados. Minha mãe, principalmente a mamãe Vitória. Acho que só tem um jeito de eu poder sair de lá. é me casando, Ciro. Essa é que é a verdade. Mamãe Vitória. Mamãe Vitória. Mamãe Vitória. E a Luísa, está em casa? Sim, está no quarto dela. Então chama ela. Diz pra ela vir aqui que eu preciso dela. Tá. Mas por favor, sente-se. Tá. Vamos comer alguma coisa, Bruna? Dá uma saídinha, hein? Eu só quero sentir você perto de mim. Pronto, pode sentir. Ô, Ciro, não é assim. Eu quero ter certeza que eu tenho você. Que você está perto de mim. E qual é a dúvida? O que eu tenho que fazer pra te dar essa certeza? Você tem que me ajudar a sair de casa. Me autoriza a marcar o nosso casamento. Posso marcar?